Você sabia que a Genial tem um dos melhores atendimentos ao cliente do mercado financeiro? Funciona 24 horas por dia e 7 dias na semana. O time é 100% genial, sem terceirizações, o que faz com que a gente tenha agilidade e autonomia no atendimento. E Rapidez é aqui com a gente. Temos um dos melhores tempos de resposta do mercado para qualquer solicitação. A Genial foi uma das empresas com maior evolução na nota e indicadores do Reclame Aqui. Agora, contamos com você para votar na Genial no Prêmio Reclame Aqui. É bem rápido, assim como o atendimento da Genial. Olá, estamos de volta aqui com mais um Conversa com o Zé Márcio. Hoje temos aqui conosco o Pedro Jobim, que é da Legacy Capital, economista-chefe lá. Foi meu aluno, na verdade, tá certo? Que é um enorme prazer para mim tê-lo aqui novamente. Tudo bem, Pedro? Tudo bom aí? Como é que você está vendo as coisas? Tudo bem, Zé. É um prazer estar aqui com você e com os clientes da Genial. A gente está com um momento bastante importante. Tem uma eleição aí pela frente, com dois candidatos bastante diferentes e com posturas muito diferentes. Então, acho que vale a pena a gente tentar entender um pouco como é que você acha que está o processo eleitoral, como é que você acha que vai acontecer aí. Temos eleição daqui a dois dias, hoje é sexta-feira, temos eleição no domingo. Como é que você está vendo, ouviu? Você escreveu um artigo sobre isso. Acho que vale a pena a gente começar um pouco por aí. Certo. Enfim, eleição no domingo, né? O que a gente acredita que vai haver segundo turno, né? Acho que o cenário base, do jeito que as coisas estão se encaminhando, parece ser o Lula ter uma vantagem que eu acho que vai ser pequena na urna, algo aí como dois, três pontos, eu acho que pode ser isso. E aí a gente vai para um segundo turno, né? No segundo turno são quatro semanas, porque calhou de ser o último domingo do mês de outubro, então às vezes são três, agora nesse ano são quatro semanas. É um período relativamente longo aí de interstício. E acho que a evolução da campanha no segundo turno vai depender muito desse V0 aí, quer dizer, da foto do primeiro turno, e vai ser uma coisa mais focada. Eu acho que a eleição ainda está em aberto. É, quer dizer, na verdade tem uma coisa importante aí, né? Quer dizer, os dados da economia estão vindo super positivos, inflação em queda, desemprego, hoje saiu a taxa de desemprego novamente em queda, está gerando muito emprego, quer dizer, essa coisa, eu acho que pode... Você acha que isso vai afetar aí o desempenho do presidente Bolsonaro? Você acha que isso pode afetar o resultado final do segundo turno, se é que vai ter um segundo turno? Acho que sim, né? Quer dizer, na verdade, o sentimento da população a respeito de economia, a respeito de perspectivas de queda de inflação, de melhora de emprego, ele vem refletindo o que está acontecendo de fato com a economia, que é a queda da inflação e a queda bem grande do desemprego. Hoje a gente teve, tivemos aí hoje mais um dado aí da PNA, tivemos essa semana um dado aí positivo aí no Caged também. Então, a gente já tem aí mais de 100 milhões de pessoas empregadas e empregadas por conta própria no mercado de trabalho, que é um recorde absoluto. Isso, na verdade, esse sentimento, ele está se transmitindo um pouco para a intenção de voto para o presidente, mas menos do que a gente imaginava, pelo menos pelo que as pesquisas indicam. Se a gente tiver mais um mês de melhora, pode ser que você tenha uma transferência um pouco maior. Essa sua, quer dizer, essa sua expectativa de diferença entre o presidente Lula e o presidente Bolsonaro é menor do que, em geral, as pessoas estão esperando. Quer dizer, dois, três pontos de porcentagem, tem gente aí falando em oito, sete, doze. Por que você tem... Qual é a sua avaliação? Quer dizer, por que você tem uma expectativa mais positiva em relação às intenções de voto no presidente Bolsonaro, em comparação com o resto? Quer dizer, como é que você está vendo isso? É, acho que isso é um pouco a característica das nossas eleições, que a gente até fez um trabalho que publicamos semana passada. Já tínhamos feito esse trabalho na eleição de 2018, revisitamos ele agora. É um trabalho simples. No caso, a gente utiliza o resultado da eleição presidencial por Estado desde 2006. A gente usa a base estadual para dar mais variabilidade à regressão, ter um universo maior. E a gente faz essa correlação da diferença entre o resultado verdadeiro da urna e a pesquisa do antigo IBOC, atual IPEC, ou na sexta-feira ou no sábado de manhã. A última pesquisa pública divulgada, que, em geral, são 24, 36 horas de antecedência à eleição. E por que a gente usa o IPEC? Porque tem uma base mais longa, que a gente tem esses resultados, e faz a correlação desse erro, quer dizer, quanto que a urna é sub ou sobre, quanto que ela super ou subestima o candidato A ou B, dependendo do que a gente chama de gap educacional do candidato. Quer dizer, que é a concentração da escolaridade mediana do candidato A comparada com a escolaridade mediana do eleitorado brasileiro. Então, para deixar mais claro, por exemplo, um candidato cujo eleitorado esteja muito concentrado numa escolaridade menor, a análise sugere que o resultado desse candidato na urna tende a ser menor do que o que as pesquisas estimam. E, inversamente, o candidato cujo gap educacional é positivo, ou seja, ele tem uma concentração de seu eleitor mediano mais escolarizada do que a média do eleitorado, as pesquisas tendem a subestimar o resultado final dele na urna. Esse é um resultado bem robusto, a gente faz desde 2006, e aí tem alguns motivos pelos quais isso pode acontecer, acho que o mais óbvio é o custo de você votar, que acaba gerando uma abstenção mais alta nas pessoas que têm uma escolaridade menor, que, em geral, também estão associadas a um rendimento menor. Às vezes ele está trabalhando, às vezes ele não consegue votar, enfim, a sessão é longe, às vezes é uma mãe solteira que tem vários filhos, Então, são vários desses fatores que sugerem uma abstenção maior nessa categoria do eleitorado. E também tem, acho que a possibilidade um pouco maior de você errar na hora do voto, que também está associada a essa escolaridade menor. Então, esse tipo de coisa, se você faz a... E aí tem uma característica interessante, porque o candidato Lula, em 2022, ele está muito, quer dizer, o eleitor mediano dele está, como nunca, concentrado na escolaridade mais baixa. Mesmo você comparar com o próprio Lula em 2002, o Lula em 2006, com a Dilma em 2010, com a Haddad em 2018, a gente está numa situação onde a concentração é muito do lado de baixa escolaridade. O que, se a regressão... Agora, tem outro ponto importante, está mais barato não ir votar. O custo de não votar diminuiu bastante, porque a multa é pequena, você pode justificar pelo celular, está certo? Eu acho que isso também pode fazer uma certa diferença aí no final. Eu acho que o custo de não votar se reduziu bastante. Agora, Pedro, como é que você está vendo o cenário? Quer dizer, como é que você está vendo o cenário das duas possibilidades? O ex-presidente Lula, se o ex-presidente Lula ganhar a eleição, como é que você vê o cenário para os próximos anos? E se o presidente Bolsonaro for reeleito, como é que você vê o cenário para os próximos anos? Certo. Acho que no curto prazo, Zé Márcio, a diferença no que se refere à economia, a resultados econômicos, vamos pensar assim, no PIB do ano de 2023, na taxa de câmbio do ano de 2023, na inflação do ano de 2023, e mesmo até nos preços médios de ativos brasileiros no ano de 2023, pelo menos nos trimestres iniciais desse ano de 2023, eu acho que não faz tanta diferença. Não faz tanta diferença porque, primeiro, o Brasil está em um excelente momento. A gente está vivendo uma situação muito diferenciada, principalmente quando comparada a outros países, e aí principalmente os países desenvolvidos. Então, você pega um exemplo, quer dizer, a nossa dívida bruta em 2019 era de 75% do PIB, deve terminar esse ano em torno de 77% do PIB. Se você pegar uma média de países desenvolvidos, pega Reino Unido e Estados Unidos, a dívida bruta cresceu entre 15 e 20 pontos nesse mesmo período. Se você pegar uma média de México, Chile, África do Sul e Colômbia, essa média vai ter subido em torno de nove pontos. A gente está subindo só dois, mesmo tendo um feito, um esforço de complementação de renda grande ao longo do ano de 2020. Parte disso foi postergado para 2021 e parte disso está mesmo sendo previsto que continue em 2023. Mas tem alguns fatores que explicam isso. Claro que a gente está vivendo um momento de arrecadação elevada, que é função também do preço das commodities. A economia brasileira tem essa presença importante do agronegócio, de petróleo, de commodities agrícolas, de commodities minerais. Então, ela se beneficiou, gerou um deflator do PIB maior, gerou uma arrecadação maior. Tudo isso é verdade, mas tem também outros aspectos. Então, o Brasil é um caso, até onde eu saiba, único que fez um ajuste fiscal importante durante essa pandemia. Então, você pega, por exemplo, as duas maiores despesas do governo central, que são os gastos com previdência, em torno de 7% do PIB, e o gasto com servidores públicos, em torno de 3% do PIB. Somando tudo, dá mais ou menos um tri. Então, quando a reforma da previdência foi feita, em 2019, os benefícios, a taxa real de crescimento dos benefícios previdenciários era em torno de 3%, 3,5% ao ano. E se imaginava, naquela época, bom, hoje, se a gente não fizer rapidamente, o padrão demográfico da população sugere que esses benefícios vão começar a crescer na faixa de 4%, 5%, muito em breve. E se estimava que, com a reforma, eles iam cair para 2,5% nesse futuro próximo, nesses anos agora que a gente está vivendo. Aí nós estamos descobrindo que os benefícios previdenciários nesses últimos anos estão girando em torno de 1% de crescimento. Então, além do fato da reforma em si, foi feito um pente fino muito grande no auxílio-doença, na pensão por morte, tinha muita fraude nesses benefícios. Então, tem uma despesa lá de R$ 700 bilhões por ano, 7% do PIB, que está crescendo muito menos do que se imaginava. E a outra despesa, que são os salários de servidores públicos, que talvez seja uma das únicas, acho que a maior despesa não indexada do orçamento federal, os funcionários públicos estão sem aumento. Além deles não terem aumento em anos de inflação alta, o que acabou gerando uma perda real bem razoável no rendimento deles, esse governo não repõe a aposentadoria de funcionários públicos. Então, aí você pega, desde que o PT, por exemplo, assumiu o governo em 2002, contratação de aproximadamente 160 mil funcionários públicos ao longo de 16 anos. Isso foi interrompido, de certa forma, a partir do governo Temer, mas a partir desse governo, a partir de 2018, 2019, o número de funcionários nativos começaram a cair, começou a cair. Então, isso é uma coisa inédita, se você pensar assim. Então, é um fato muito diferenciado que ajuda a explicar esse desempenho fiscal. Aí tem também a devolução dos recursos do BNDES, que tinha um balanço próximo lá a 10% do PIB em 2016, gerava concessões anuais durante o governo do PT na fase de 3% do PIB, e hoje trabalha com concessões anuais abaixo de 1% do PIB, menos do que no governo Fernando Henrique, além de ter devolvido, ainda não integralmente, mas uma boa parte disso, isso, aliás, começou no governo Temer, não começou agora, mas essa desalavancagem, esse retorno dos recursos de capitalização do BNDES pelo Tesouro, começaram a ser devolvidos, mas isso contribuiu de 2018 para cá com 2,5 pontos da queda da dívida bruta. Então, é um... Então, assim, quer dizer, você perguntou, quer dizer, o cenário para frente. Então, a gente está vivendo um momento bom, então, do ponto de vista fiscal, crescimento, que eu acho que talvez seja a coisa que mais salta aos olhos. Todo mundo, acho que todo mundo acreditava, quase todo mundo, que a gente ia viver um ano de 2022 muito difícil, talvez com recessão, eu mesmo achava que a gente ia ter recessão. Nós éramos otimistas no começo do ano, todo mundo achava que a gente era muito otimista, porque o ponto é o seguinte, a gente acredita muito nessas reformas e eu acho que esse é um ponto, mas pode continuar, por favor. Se provou verdadeiro, você realmente ficou sempre otimista ao longo desse período todo e acho que a explicação agora é essa, quer dizer, você está crescendo 2%, vai chegar esse ano a 3% do PIB e até mais, talvez, e aí você começa, deveríamos, os economistas deveriam pensar, bom, o que pode estar causando isso? Aí você começa a contabilizar o que foi feito desde 2016, começou com uma reforma muito importante, que você conhece bem, a reforma trabalhista, que essa eu acho que é a mais clara de que já pode estar tendo efeito, principalmente quando a gente olha esses números do mercado de trabalho. Essa é uma delas, a reforma da Previdência, que vem em 2019, a desalavancagem do BN10, que é muito importante, quer dizer, a proporção do PIB de recursos direcionados no crédito, ela caiu 10 pontos do PIB à parte de crédito direcionado, isso foi tudo ocupado e mais do que substituído pelo financiamento privado. Então, toda essa pujança do mercado de renda fixa, de debêntures, de instrumentos, de infraestrutura, instrumentos de crédito agrícola, está substituindo com benefícios, com vantagens, o crédito do BN10 e fato também de você não ter mais subsídio, foi muito diminuído a concessão de linhas subsidiadas do BN10, o que levou as empresas a procurarem os recursos em mercado e estão todas aí muito bem, obrigado. Então, você vai somando isso tudo, independência do Banco Central, os marcos regulatórios de cabotagem, de navegação, de gás, isso tudo pode ser saneamento, que acho que é o mais pulverizado de todos e o que gera um aumento maior de bem-estar e de saúde na população, o Brasil ainda tem indicadores de mortalidade infantil péssimos, são de países, de um naipe de países inferior ao do Brasil e isso pode começar a mudar, você já teve a privatização da SEDAI, que parecia uma coisa impossível, impossível, e ela aconteceu, está tendo privatização de outras empresas de saneamento, é uma coisa muito pulverizada, municipal. Anteontem, teve um leilão lá no Ceará, impressionante, na véspera da eleição você teve empresa oferecendo 6 bilhões de reais para fazer o sistema de esgoto no Ceará, isso é incrível. Pois é, você teve a privatização da Eletrobras, que é uma coisa que também estava aí desde 1962, era um elefante do governo João Goulart, a Eletrobras sozinha consumiu entre capitalizações do Tesouro e outras despesas 220 bilhões de reais em recursos do governo federal desde 2002 até o ano passado. Também ninguém acreditava que ia acontecer e acabou acontecendo. Os portos, já teve aí a privatização de um porto no Espírito Santo, talvez, se a gente tiver sorte, consiga ainda privatizar o Porto de Santos, que é o maior da América Latina. Então, assim, tudo isso são explicações que sugerem que a gente possa estar já, talvez, caminhando para um PI potencial de 2,5. isso faz muita diferença, porque as pessoas se acostumaram a trabalhar com o PIB de 1, porque o Brasil, depois de todo o benefício de população jovem e de ciclos de investimento e de crescimento que a gente teve no passado, ele passou a crescer nesses últimos 15 anos a uma média próxima a 1,5%, e aí a consequência disso é que a gente fica sempre atolado nessa questão fiscal, porque não tem framework fiscal que funcione com um país que cresce 1% ao ano e com um orçamento tão engessado e tão difícil de trabalhar como o do Brasil. Então, se você tiver nesse regime de crescimento de 2,5%, digamos, de forma assim, mais perene, a gente pode ter um cenário muito bom à frente. Então, assim, aí o que eu vejo? Bom, se é verdade que essas reformas estão fazendo efeito, se a gente tiver mais quatro anos com o aprofundamento dessas políticas, então, mais privatizações, de complementação com mais marcos regulatórios, uma reforma tributária que talvez seja, houve queda de impostos, que foi importante, o IPI e o ICMS, acho que foram duas quedas de impostos muito bem-vindas, não tem como você cair impostos em momentos de recessão, então, o correto é fazer o que o governo fez mesmo, quer dizer, forçar uma queda dessas alíquotas em períodos de pujança, como o que a gente viveu em 2022, mas acho que falta uma... Falta uma simplificação, uma reorganização da estrutura tributária. Exatamente, então, quer dizer, tem ainda muito tributo em cima da indústria, o serviço menos, tem a questão das PJs, quer dizer, como é que você vai tratar isso também, pode ser que tenha realmente uma instituição de um imposto sobre dividendos, se houver a continuidade do governo, é possível que isso seja feito com queda do imposto, pelo menos uma queda parcial aí do imposto de renda pessoa jurídica, enfim, quer dizer, se você tiver mais quatro anos das políticas que estão sendo implementadas, aí o que seria minha conclusão? então a gente talvez consolide esse crescimento aí de 2,5%, talvez até mais, por cento ao ano, e mude patamar, aí você daqui a quatro anos você está, você acha que dado na verdade até o ambiente externo, que ele é muito confuso, mas ele é muito favorável ao Brasil, muito favorável ao Brasil, então você tem empresas na China, enfim, uma série de empresas multinacionais, americanas, europeias, que aprofundaram seus laços comerciais e de cadeias produtivas com a China ao longo dessas últimas décadas, que acho que a maioria delas quer diminuir esses laços, dado o que está acontecendo, essa situação geopolítica entre a Rússia e a Europa também é uma situação que pode perdurar, o Brasil tem energia barata, ele não está sujeito, ou pelo menos ele está bem, relativamente insulado desse choque de preço de energia que é mais intenso, bem mais intenso na Europa do que nas Américas, o Brasil tem, enfim, produz as principais commodities, produz grãos, produz proteínas, produz minério, produz petróleo, então é um país que tem um relacionamento bom com a maioria dos seus vizinhos e com os outros países importantes do mundo, quer dizer, não pertence a um bloco A ou B, então ele pode se relacionar, ele pode transitar bem se for bem conduzido, então assim, dada esse cenário externo e havendo a continuidade das políticas, a perspectiva para o Brasil ao fim de quatro anos, acho que ela é tão boa quanto eu e você, enfim, essas gerações mais antigas, vou dizer aqui, puderam contemplar, acho que a gente tem a chance do Brasil se tornar um player relevante no mundo pela primeira vez em, sei lá, 60 anos, ao fim desse ano, desculpa, ao fim do próximo quadrinho, se as políticas forem, se houver uma continuidade de políticas. Agora, por outro lado, se você tiver a reversão dessas políticas e a reversão, por exemplo, a um modelo que a gente já viu como funciona, então o que o PT fez é o oposto disso que está sendo feito, ele, na verdade, por exemplo, no plano do petróleo, ele trabalhava com, não havia paridade de preços da Petrobras, essa aí é uma coisa que começou com o governo Temer em 2016 e foi um dos motivos que levou à descapitalização da Petrobras, que ela cobrava pouco, tanto pelo petróleo, desculpa, ela cobrava pouco pelos privados. Então isso é uma coisa, havia um modelo também de utilização e de alavancagem do BN10, então o BN10 foi instrumentalizado e usado para patrocinar, para investir em projetos que muitos deles acabaram se revelando maus investimentos, houve uma inadimplência significativa desses projetos, quando aconteceu, quer dizer, aí o grande trigger foi a queda dos preços do petróleo a partir de 2014, o fortalecimento do dólar, foi quando a taxa de retorno desses projetos, que foram, enfim, mal calculadas ou risco mal avaliado, acabou dando água e também, quer dizer, o aumento da dívida bruta que foi emitida pelo Tesouro para capitalizar o BN10, depois extraída de volta na forma de dividendos, foram as famosas pedaladas fiscais do governo Dilma, isso tudo alavancou muito a profundidade da recessão de 2015 e 2016, que a gente viu uma recessão onde o setor produtivo estava, enfim, estava exposto ao preço de commodities mais baixo e os bancos públicos também estavam sócios, a Petrobras e os bancos públicos estavam sócios desses empreendimentos que acabaram naufragando, então isso intensificou muito, gerou uma paralisia do crédito, então assim, se você voltar às políticas como essa, como por exemplo uma política que talvez no passado houvesse espaço, a gente fez essa conta, o governo do PT de 2002 a 2016 cresceu o salário mínimo acima da inflação em 4,5% ao ano em média, então isso foi um dos também um dos alavancadores da intensidade da recessão de 2015 e 2016, a dívida subiu muito porque a previdência já estava numa situação muito fragilizada pelos contínuos, pela falta de reforma e pelo contínuo aumento do salário mínimo, quer dizer, o aumento também do rendimento real dos funcionários públicos, enfim, é toda uma série de políticas que a gente já viu qual é o resultado delas, e aí como é que a gente vai saber se vai ser igual ou não? Bom, é só olhar para quem está ali em volta, o grupo econômico, os economistas, eles basicamente, o próprio Lula já deu indicações disso. As declarações do ex-presidente, quer dizer, eu acho que são todas, é muito preocupante realmente, eu acho que você tem toda a razão. Então é isso, quer dizer, mas aí por que eu falo que para 2023 isso não muda tanto? Porque o Brasil ele está numa tendência, está num ambiente bom, tem um vento de popa dessas reformas aí que foram feitas, as coisas estão indo bem. Em 2023, se começar a partir de 2023 fazer o direcionamento para outra direção, os efeitos disso não vão ser em 2023, vão ser em 2025, 2026. Então acho que o mais importante é o médio prazo, a gente provavelmente vai estar indo para uma direção que a gente já conhece o resultado. Então eu acho que a gente está diante disso, eu acho que para 2023 não faz tanta diferença assim, até porque tem um aspecto também que o investidor estrangeiro, na verdade o investidor de maneira geral ele é muito míope, os investidores do mercado financeiro, eles olham muito o que vai acontecer, por exemplo, com o que, quer dizer, as pessoas querem saber como é que vai ser o fiscal do ano de 2023, qual vai ser a política do ano de 2023, assim, ela não vai, essas políticas de curto prazo, elas não vão ser muito diferentes e os resultados em 2023 nem teriam como diferir muito, porque isso leva tempo para maturar. Então para 2023 não faz muita diferença, mas o que eu estava falando é que os investidores, principalmente o estrangeiro, ele tende a ver o governo ou as políticas do PT ou o governo do PT com uma condescendência, até com certo otimismo, então isso acaba ajudando também no curto prazo se a gente for para esse caminho, se o resultado da eleição apontar nessa direção, mas ao longo do tempo se a direção for essa que a gente já conhece e eu diria pelas declarações do ex-presidente, pelo relato que foi publicado, acho que eles publicaram ontem ou anteontem um arcabouço de governo, é mais ou menos o que a gente já sabe também, o que foi feito entre 2002 e 2016, então assim, não é, alguém aí falou que não é razoável você tomar as mesmas atitudes e esperar resultados diferentes, então acho que é mais ou menos isso que a gente tem diante de nós. eu acho que a gente está com um cenário muito parecido com o seu, realmente a nossa avaliação é que no começo do governo você não vai ter nenhuma grande irresponsabilidade, você vai mudando de direção ao longo do tempo, quando você olha os 13 anos de governo do PT, o primeiro mandato do ex-presidente Lula no começo do primeiro mandato foi bastante responsável do ponto de vista fiscal, mas foi deteriorando ao longo do tempo, eu acho que isso é uma coisa que provavelmente vai acontecer com o aumento da participação do Estado, com o intervencionismo dos bancos, quer dizer, a questão da alavancagem dos bancos oficiais, tudo isso que você falou aí, eu acho que é exatamente o nosso cenário que na nossa avaliação vai gerar uma queda na taxa de crescimento do PIB ao longo do tempo, no médio prazo. A pergunta que a gente está se fazendo aqui é qual vai ser a reação do governo caso a taxa de crescimento do PIB começa a cair, quer dizer, o que nós vimos lá atrás é que a relação do governo foi dobrar a aposta, vamos gastar mais para tentar manter a taxa de crescimento do PIB, e o resultado foi a forte recessão de 2014, 2015, 2016, que foi a maior recessão da história do país. Então, quer dizer, a gente tem um cenário muito parecido e ao mesmo tempo se a gente, quer dizer, se o presidente Bolsonaro for reeleito, a nossa expectativa é que as reformas continuem, que continuem tendo que a gente, que a nossa avaliação, nosso cenário desde o final do ano passado, desde o final de 2020, exatamente que as reformas iam começar a fazer efeito, que era muito importante, que a gente já tinha feito um conjunto grande de reformas, mas que precisamos de continuar, certo? Então, quer dizer, acho que se o presidente Bolsonaro ganhar, o nosso cenário é muito mais positivo do que esse, eu acho que temos aí um caminho, quer dizer, um momento, uma bifurcação superimportante para a economia brasileira, está certo? Eu acho que a gente tem um cenário muito parecido. Bom, Pedro, eu não quero tomar mais seu tempo, foi excelente, está certo? Ainda bem que é ótimo que a gente tenha um cenário parecido, está certo? Acho que a gente está muito na mesma tecla, então, quer dizer, muito obrigado por ter vivido aqui por conversar conosco, que é um prazer enorme te rever, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa presencial em algum momento. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Zé, estamos à disposição, é sempre um prazer estar com você e com o pessoal da Genial. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto